Opa, e aí, Gostubank? Quem fala é o Sky e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu E dessa vez vamos estar fazendo mais um Reagindo Otaku E dessa vez, vamos ver aqui sobre o episódio de Dragon Ball Você aí assiste Dragon Ball? Já ouviu falar em Dragon Ball? Você assiste Dragon Ball Super ou já assistiu algum tipo, outro tipo de Dragon Ball? GT, Dragon Ball Z e tudo mais? Enfim, vamos estar vendo aqui um episódio de Nunca Pause Dragon Ball Nunca Pause, por quê? Vamos descobrir o porquê você nunca deve pausar um Dragon Ball Será que fica estranho? Será que fica feio? Não sei o que vai acontecer Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar aquele like que isso me ajuda demais, mesmo, demais, demais, demais Se inscreva no canal que isso me ajuda mais ainda Me segue nas redes sociais que é muito importante, vamos lá Deixe seu comentário aí se você assiste ou não, trombol E como você percebeu também, eu estou em um cenário diferente Na verdade, isso aqui não é uma cenário atual, é de outra pessoa E também se estiver dando algum tipo de eco, me desculpa Me desculpa, tá bom? Me desculpa Mas vamos lá, vamos ver aqui então Nunca Pause um episódio de Dragon Ball Será que não vai dar risada? O que vai ser? É esse tempo que eu trago bem e reagindo aqui pro canal Eu já estou doido já, porque reagindo Eu amo fazer reagindo Lembrando que você também tem que reagir comigo Então se você riu, gostou ou não, não sei Chama alguém da sua família também Porque isso é muito da hora, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui então Então vamos lá então, hein Vambora Aí eu fui, hein O que é isso? Um dia desses eu estava vagando pelas profundezas do Twitter Quando eu vi um Twitter do Tio Orochi dizendo Nunca Pause um episódio de Naruto E pensei, como assim eu não posso pausar um episódio de Naruto, mano? Ninguém manda em mim seu f*** Eu já vi isso aí, é horrível Será que Dragon Ball também é ruim assim? E vi que o Tio Orochi estava sendo um bom amigo de nos avisar Pra não pausar os episódios de Naruto Porque essas imagens nunca sairiam da nossa cabeça E queríamos pesadelos à noite E o Tio Orochi mostrou toda a sua fúria e indignação Por algumas animações bosta do estúdio Pierrot Daí eu lembrei dos episódios Que tiveram as animações que os animadores da Toei Simplesmente deficaram no bagulho E que eles merecem ser chegados também Hoje em dia, mano, eles não merecem ser chegados Mas o primeiro episódio do Tio Orochi super era muito ruim Era muito ruim Merecem todo o nosso respeito E vamos começar pausando na luta do Goku contra o bichão O Deus que manda Olha essa bosta, meu Deus do céu Parece eu desenhando Meu amigo, não tem como aceitar isso, não A luta contra o mundo da destruição contra o protagonista do anime E os caras simplesmente tacam o f***-se pra ocasião Esses caras não têm coração Vamos dar play e pausar novamente Olha que porra, mano Não, é você, velho Tá muito errado isso Não nem percebe Mano, não é nem percebe Tá muito errado Olha esse cabelo Na moral, olha esse cabelo Isso nem deveria se chamar cabelo Eu sei que o cabelo do Super Saiyajin É difícil de desenhar Mas também Que coisa horrorosa Parece eu fazendo os dedos Ai, ai Eu tô rindo, mas é de desespero mesmo Parece que pegou uma caimbra na cara E então o Goku continua tentando acertar o bichão Mas pera, meu Deus, mano, olha isso Parece que você tinha de vervão Olha isso Que horrível Cara, que horrível É isso Não Ah, não Ah, não Era lindo demais Era melhor ter colocado as imagens do filme no episódio Evitariam vários pesadelos Até um cosplay tá melhor que isso aí, meu mano E agora se liga no Goku Cobrindo a tela inteira com seu pescoço Que é mais grosso O incrível nesse episódio É que todo momento tem uma desgraça diferente Olha a cara do Goku, meu amigo Me diz aí Mano, e para que esse episódio dá pra perceber mesmo o Zerro É incrível, né Vamos pausar aqui Vamos pausar Mano, é incrível que dá pra realmente perceber o Zerro Tipo, esse é um dos primeiros episódios de Dragon Ball Super É quando o Bills, ele vai lá no Sr. Kaiô Falar com o Sr. Kaiô Se ele lembra do sonho lá Que ele tem lá Do cara muito forte lá Que ele tá procurando o Sayajin em Deus Alguma coisa assim muito doida, né Então E realmente dá pra ver É muito bizarro Porque primeiro é um céu rosa Muito estranho Sem vida, sem nada A animação tava horrível Mas tipo, não dá pra perceber tanto Como está dando pra perceber Quando pausa Meu Deus do céu Você esperava isso? Deixa aí nos comentários Se você assistiu até aqui já Não esqueça de deixar o like Que isso ajuda demais E vamos continuar aqui Porque só começou Tá muito ruim Parece que eu vou paulado na cara Pegar a marreta E tem Daí os dois começaram a voar E eu sei que não vai demorar muito Pros meus olhos sangrar novamente Alá, mano O que que eu falei? Olha que coisa feia, meu amigo Como é que isso virou isso? Vou deixar ele atacar E vocês tentam ver a sequência de bosta Dessa animação Vou deixar bem devagar Puta merda É animação bugada a todo instante Daí quando o Goku foi atacar Ele ficou bugado novamente Olha esse rosto, meu amigo Olha essa incrível expressão facial E me diz o que você acha Que ele tá fazendo Me diz se não parece Que ele tá alfando Uma vedada na bunda Me diz se não parece Que ele tá cagando Aquele pôr com o seu seco Mas na verdade Essa é a cara Que ele faz pra soltar Um kamehameha Meu caro amigo Os animadores pensaram Em fazer uma expressão facial Pro kamehameha E fizeram uma porra Dessa que porra Eles tem na cabeça Kabum Olha a cara de assustado dele Normalmente Normal Agora olha a cara De quem vai levar Um pé teleco na testa Porra, mano O cara não tá nem em movimento Custa desenhar o cara direitinho Não custa animadores Não custa seu Daí o bichano Deu um pé teleco no Goku E olha isso, mano Além de O senhor Deixando o bagulho Mas bugado Agora vamos para o próximo episódio Que os animadores Tacaram o fuga-se pra tudo E desenharam o anime cargando E quem lembra Desse episódio aqui Da luta do Goku Contra o Rito Um dos piores episódios De Dragon Ball Que já existiu E eu vou te mostrar Por que eu acho isso Meu irmãozinho Se liga no Goku Respirando Mano, tá muito errado Isso aí, cara Parece um peixe Mexendo a boca Olha isso Que isso? É sério, mano Ele parece um peixe Que porra é essa? 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 Olha isso, amigão Olha essa porra Meu Deus Meu Deus do céu, mano Eu desenho melhor que isso Daí o Goku começou a gritar E o Piccolo tá como? Eu tô pistola Muito pistola Muito pistola mesmo Tô pistola da vida Uma coisa que eu tenho certeza Que eu tô é pistola, cara Vai Eu já sou feio E esses nomboloides Me desenham desse jeito, droga Que porra é essa? Nessa parte Eu não sei se rio ou se choro Com uma porra dessa Olha a cara desse arrombado Por que desenharam o Goku desse jeito? Eles só tinham que desenhar o Goku E depois fazer o movimento da boca, mano Só isso, mano Na moral, mano Era só isso, caralho Por que fizeram isso com o nosso salvador? Meu Deus do céu Tá, vamos começar essa luta bugada, então Mas antes vamos lá Pro planeta do bichano Bios Ver o Vegeta como você nunca viu antes Olha isso, irmão Olha que coisa feia Daí você me fala Tio Black, o Vegeta tá muito longe Assim fica difícil de fazer os detalhes Primeiramente Porque que você tá falando bem devagar, mano Deve ser porque você tá enrolando Pro vídeo Dá 10 minutos Pra pôr 10 anúncios nele Eu não faço a mínima ideia Do que você está falando Enfim Em relação a sua desculpa do desenho Está muito longe Me explicar isso aqui então, irmão Me explica Porque o Vegeta tá todo Olha a situação do Rito Olha isso, mano Meu pai amado Daí você acha que vai melhorar E o Goku aparece desse jeito Sério? Ele aparece desse jeito Até o Goku acha que tem algo de errado com o Rito Pra vocês verem o nível desse episódio Que com certeza algo de errado não está certo aqui Daí do nada o Goku tá lá enfiado na montanha E o Rito aparece com essa cara fofa aqui É horrível, mano Olha essa animação Tô toda cagada Meu Deus Vou pausar não Cara, ele tem um calor boninho Como podem desenhar uma porra dessa, mano Olha isso, meu amigo O cara que desenhou Esse episódio merece levar uma espirocada na cara E esse Vegeta aqui, mano Meu Deus Esse Vegeta Esse Vegeta Tem uma puta cabeça de cearense Esse Vegeta Madin Ceará Desculpem, cearenses E esse Bios aqui, rapaziada Que parece que tá com duas nozes nas bochechas Que tá fazendo cosplay do Kiko O cara parece o Teodoro do Alvin E os esquilos, irmão Parece que tá com dois testículos Eu não sei o direito Vamos ver uma cena do episódio passado, meus parceiros Olha essa animação molecada Olha que desgraça O cara que fez essa cena, com certeza É fã do Resendível Amigão O cara desenhou uma moeda e olha no que deu E coitado do disco, hein, mano Além dos caras desenharem Ele dando aquela empinada marota Os caras desenharem com a cara de um cavalo Deus do céu, olha essa cena Eu tô comendo chorar Eu tô comendo chorar, velho Meu Deus do céu Mas é o seguinte, mano O vídeo foi esse Eu espero no fundo Que vocês tenham gostado, mano Meu Deus do céu, velho Não dá pra perceber que tinha tanta coisa ruim assim Um único episódio De Dragon Ball Super Na verdade, não foi o único episódio, né? Na verdade, aqui teve vários episódios Mas, mesmo com o decorrer Depois de ter mudado tanto a qualidade dele Ele permanece ruim E, incrivelmente que pareça Isso afeta na maioria dos animes bons Digamos que tem mais financiamento Tipo, o nome Dragon Ball é um nome muito, muito, muito forte Tem também no Naruto Tem o One Piece Se não me engano também deve ter Com certeza tem em alguns episódios São setecentos Mais de setecentos episódios Eu tenho certeza que em algum deles deve estar horrível a animação Ou em alguns frames, né? Isso acontece mesmo Mas eu não esperava isso Tanto, Dragon Ball Tem algumas cenas que são exageradamente Exageros Meu Deus Será que eles estão contratando? Se for pra desenhar desse jeito Eu posso ir Mas, é isso aí Espero do fundo do coração Se tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o like Me seguir nas redes sociais Que é Instagram, Twitter Também tem uma comunidade lá no Amino Está tudo na descrição Basta dar uma olhadinha, beleza? Nós se vemos no próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou e foi! Tchau